Como é que é maltinha? Como é? Ah, tudo bem? Ah, eu fico aqui hoje. Pode ser. Porque fica-se aqui mais ao fundo. Bem, então, vamos começar mais um vídeo na rua hoje, voltámos à rua. Está um bocadinho... Estou verde. E o do amarelo. Estou verde. Estou com o ponto. Estou com o ponto. É com o ponto não. O amarelo é um bocado. É para passar a dar pressa. Por mim, é para passar a dar pressa. Bem, o que é que a gente vai fazer hoje, na rua, outra vez? Nada. Pior chuva. Está de chuva? Eu me juro, lindo dia de chuva. Mas a gente escolheu o dia de chuva que é para ser igual ao Tá de Origem. Não, mas elas sabem o que é. Apenhar uma molha aí. Apenhar uma molha aí. Apenhar uma molha. Apenhar uma molha de água. A gente não. Por acaso, agora não está a chuva. Mas ainda agora estava. Por acaso estava. Mas pronto, voltando aqui para o vídeo. Vocês lembram-se. Eu não sei se vou deixar aí o link. Eu tenho que ir à parte do vídeo. Deixa ver. O link do vídeo do Tá de Origem, mais o Boss Garage, no canal do Tá de Origem, a puxar um contra o outro. Para quem se lembra. Está lá. Está aí embaixo também no link. Eu vou deixar aí. Vou procurar. Não há tal longe. Não. Para quem se lembra. Está lá esse vídeo. Então o que é que a gente lembrou? É. Então nós dois vamos ver qual é o dos carros. O melhor. O Jazz ou o Peugeot. Eu acredito mais um Peugeot. Eu também. A verdadeira seja... Eu mito-me à frente. Eu mito-me à frente. Eu mito-me à frente. Espera aí. A gente está à conversa. Lembra-me agora. O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer? Não. O que é que a gente vai fazer? Vamos arranjar uma ruazinha. Fechada. Por favor. Não está a deixar uma porta aberta aqui. A gente veio para aqui mas a deixar uma porta aberta. Vamos arranjar uma ruazinha bacana e puxar os dois. O que é que a gente está a pensar? Entre os dois, um de nós vai lá acima ao norte ou a gente combina com o Tá de Origem. Sim. Porque neste caso o Tá de Origem ganhou. Sim. Não é? A gente vai combinar com ele e vamos ver o que é que... Qual dos carros é que vai lá acima? A disputa final. Vai lá... A disputa final. Dá uma treina Tá de Origem ou não? Ou não? Ou não? Ou não? É sim. Os carros deles têm menos cabalos que os nossos. Sim. Mas... Sim. Não quer dizer nada. Exato. Não quer dizer nada. Tem exepetência. Tá lá. Os 16, os 15, eles têm os 13 ou sei lá. 10. Há muita coisa que implica. Mas pronto. A gente vai dar aqui para isso. A gente vai dar aqui para fazer o vídeo da gente a puxar. Agora. Vamos arranjar uma ruazinha. Porque esta aqui a gente fala que não dá. Vamos arranjar uma ruazinha bacana. Vamos pintar os dois carros. Não vamos puxar até não dá mais. Vamos puxar um bocadinho. Tal como eles fizeram. Só para ver. E vamos ver qual dos dois carros vai-se aguentar. Não se esqueçam que a gente já tem algumas coisas. Quer dizer. Eu não tenho nada. Tá logo. Tá logo o quê? Nem a demissão que tenho. Tem mais aerograma que aquilo. Tem, tem. Não se esqueça que eu tenho só panela Civic Type R. Se faz diferença. Não sei. Nunca experimentei ainda. Não faço ideia. Tá lá. Eu acredito que faz só uma diferença. Porque o barulho mudou. Nem que seja meia dúzia de pinho. Meio cavalo. Meio cavalo. Meio cavalo. Aquele cavalo que vocês perdem à roda. Achei-o ali atrás na panela. Está lá dentro. De vez em quando ainda respira. Mas pronto. E ele tem pata de missão. Sim. Linha. Sim. Catalizador maior. Tem 16. Maior não. Tem 16. Tá bem. Tem 16. Mas... Talvez compensa. Não é? Para arrancar. Para mais sempre. Duvido. Mas pronto. Aquele carro parece mais vivo do que este. Vamos ver. Pode ser assim. Vamos ver. Um é 1.200. Outro é 1.400. Um tem mais cavalos que o outro. O 1.200 é mais cavalos que o 1.400. Isto é tudo assim um bocado. Mas aí lá está. Os ondas costumam ser mais fortes na saída. Vamos ver. Vamos então arranjar um arrozinho bacana. E vamos fazer o vídeo. E no final está de origem. Já sabes. Aguenta-te. Aguenta-te aí a falar. Aguenta-te. Vai com um de nós. Agora com o Qual não sei. Quer dizer não é bem um de nós. É um dos carros. É o Qual não sei. Tem gente também. O pior é se ele arranja o CNX ou outro qualquer para nos dar uma tarefa. Mas pronto. A gente logo vê. Não, não, não. É o Micro. É o Micro e o Corsa. É o Micro. Pá maldinho. Vamos ver o que vai sair aqui. Fiquem bem? Não percam aí a próxima parte. Para o vídeo. Vamos dar uma tarefa aqui nisto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui não dá. Aqui não dá maldinho. Nem sei se consegui mostrar como deve ser. Mas aqui não dá. Levo uma tarefa. O Jazz não se aguenta. Vamos experimentar outro. Não. Aqui não deu. Não foi? Não. Aqui deve morrer. Vamos experimentar. E aí. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem. Ah gágná! Gágnáj! Gágnáj! Gágná... Andamento! Andamento! Estás indo ao Val! Estás indo ao Val! Vou te arrancar primeiro, não vale! Vamos ver, vamos ver! Pelo menos ganhei um! Vamos ver outra vez! Último! Ganhaste um, eu ganhei outro! Vá! Um, dois, três! Um, dois, três! Acosto! Demoraste muito tempo para arrancar! Agora estou despedida! Está despedida! Um batateiro! Acabou uma tareia! Um batateiro! Um batateiro! Um batateiro! Um batateiro! Um batateiro! Acabou, tipo... É fininho ainda! Tem um buraquinho! Bem, maldinho! Então, acho que vocês viram! Eu não sei se deu para ver muito bem! Porque a gente perde um bocado a noção! Tipo, a gravar e acelerar! Tem vezes que ele passa, eu tenho vezes que eu passo! Depois não esqueço de gravar para trás ou para a frente! Pronto! Mas deu para perceber quando é que ele vai para a frente e quando é que ele fica para trás! Ou uma das vezes que eu até fiz a festa! E a câmera para fora! Era bem feito que a deixaste cair! Bem, então vamos lá ver! Naquela reta pequenina! Como é que ficámos? O primeiro arranque! Ah, o primeiro foi... Foste tu! Sim, mas pronto! Tanto um como o outro embalharam-se todos! É, sim! Mas pronto! Saíste primeiro que eu! Ou sim, primeiro não! Saíste melhor que eu! Ganhaste! Eu te apercei bem! Aí isto vai ficar! Também estava contente! Não deixaste de ficar! Ficaste triste! Não, não, não! Aliás! Estou mais contente! Onda! Como era o santa? Onda! Mas a gente não pode dizer estas coisas muito difíceis! Não pode ser senhora! Não pode ser senhora! Não pode ser senhora! Não pode ser senhora! Diz que a gente só puxa para o lado dos ondas! Não sei porquê! Um onda que puxa para a gente! Mas nada mais tem! Mas pronto! O primeiro foi ele ganhou! O segundo e o terceiro foi eu! Ya! Tiveste algum problema? Não! Infelizmente! Infelizmente! É! Não tiveste culpa! Não! No último! No último posso dizer que talvez eu tenha a arrancar para mim! Mas pronto! Eu contei! Mas há sempre aquela diferença! Não interessa! Há sempre aquela diferença! Não conta! Pronto! Naquela retinha pequenina! Está de origem! Já sabes como é que é! O jaz vai aí! E vai dar uma manta! Arrebenta! Vai dar uma manta! Vai dar uma manta que vai desmontar! Não sei em que carro é que vais levar! Mas... Não! Tem que ser o Micra! Claro! Por isso que a gente aqui vai... Mas a seguir ao Mitra a gente... Ou Mitra! Pode ser Mitra também! A seguir ao Micra pode ser o EF! Deixa-me lá no EF! Deixa-me lá no EF! Para tratar de outra a seguir! Pronto! Não podemos ver o jaz para ir! Também! Não sei! Não sei! Não sei! Agora! Na reta a seguir! A primeira que fizeste Matra Felice! Sim! Essa foi! Na segunda fizeste Matra Felice! Não! Na segunda já não! Foi na terceira! Não! Foi! Foi nada! Arrancares para aquilo! Não tenho nada aqui! Foram uns técnicos! Não mas... Tivemos... Eu posso dizer! Tivemos outro aí antes que ele levou uma tarefa! Ah! Não percebi nada! Não me interessa! Eu logo descubro! Escreve-me nos comentários depois! Mas é isto maldinha! Agora! Vamos chatear o Tado Origem! Porque ele tem que... Ou vem cá abaixo! Ou vem no meu caminho! Ou a gente vai lá! Mas chateem lá no canal dele! Quando é que a gente vai puxar os dois! Os dois! Não os quatro! Carro cheio! Vai! O 289 também vai connosco! Vai! Tudo! Tudo corrido! O 289 precisa ir de um filtro! Para o jaz! Para quê? Ah não! Eu tiro do outro! Ah! Sim! Tudo se arranja! Tudo se arranja! Ainda bem que não meteste! 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 Não a mantera maior! É! Improvável! Não ganhava nada! Respirava um pouquinho! Esse braço ficou mais estúpido! Ou então sou só o outro! É! Está mais estúpido! Bem! Está feito! O vídeo está feito! Não sei quando é que o vídeo vai sair! Porque é capaz melhor termos alguns vídeos agora neste momento gravados! Qualquer coisa! Mas a gente tenta pôr aí pelo meio talvez! Não sei! Mas maltenho! Vamos para isto! Eu sei que aquilo está de um bocado desfolado mas... Esse não se pode! Não! Agora que a panela limpinha! Que ela estava toda calhada! E agora aqui vou lá com o solzinho! Está mesmo bacana! Isto está mesmo! E como é que tu viste a sair dos cabos? Fumo preto! Fumo preto! Fumo preto do jaz! Fumo preto! Fumo preto! Fumo preto! Fumo preto! Fumo preto! Fumo preto! produzo do rato! Do mesmo lado e tudo! Yeah! Pra casa! O que é que te falta aqui? Tens pá! Tens linha! Tirar peso! Tira o chapéu! Se calhar o problema foi este! O chapéu! O GPL! Ah! Se calhar! Se ele tirar o chapéu! Eu tenho dois meus subclames! Sim! Emperor tens peso a mais! Para isto é tirar o pneu supraico! Já ficava equiparado ao... Já ficava ali! Não tens o PEL hoje! Está vazio! Está! Isto está! Acabou! tirava-te no suplente, já ficava ali mais ou menos, mas pronto, quando eu for lá acima ao norte, vou tirar tudo no suplente, fica tudo no pé, eu quero saber de nada, se eu afuro olhos, fica meio de caminho, nem eu não estava à espera do jazz, assim, juro que não estava, estava mesmo, pá, é 1400, é PSA, em baixas costumam ter mais, mas lá está, tem jane 16, ali tem jane 15, há diferenças, há, tem menos cavalos, 75, ali tem 78, não é muita diferença, ali tem 8 velas, aqui tem 4, não, aqui também tem, não, 4, 4, 4, se isso fosse um Honda já estava a mostrar o servidor e ia dar-lhe mais, mas não, aqui não podes. Posso virar a, 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 vou vir-nos a cantar, vá maldinha, espero que tenham gostado, espero que tenham gostado, a gente não costuma sair muito de casa para fazer estas coisas, estas abertices, pois não, por acaso não, mas pronto, foi numa rua, foi numa ruazinha bacana, fechada, não havia carros a passar, e é isto, agora, temos que experimentar, vamos experimentar outros cá, não, ainda temos que experimentar isto nas curvas, porque, pois, ainda, 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 neste momento sim, mas tens mais pneu que eu, tens mais chão, não sei, a gente está a experimentar um dia, a fazer uma serrazinha, tenho que prender a câmera, porque isto assim não dá, vamos dar aquela que eu conheço, ah tu conheces, é o único que eu conheço, ah sim, 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 pronto, quero parecer estou em vantagem, pronto, está bem, vai alguém que limpou aqui o posto, vai fazer drift aqui para o posto, não, não sei, é do vento, é capaz, não tem uso, é do vento, vá maldinha, espero que tenham gostado, está de origem, estás digressado, vai a uma tareia, de um jaz, de um jaz, 1.200, quer dizer, eu não sei se vamos nessa parte, vai vai, vai lá vai, mas vai para uma tareia, vai, tem que ser de marcha atrás, mas vai, marcha atrás primeiro, é onda, pois é, vai, veremos, vamos ver o que vai sair aqui, subscreva um likezinho, comentário, deixe a vossa opinião, se estavam a esperar o contrário, se não, não é, porque eu estava a esperar, mas pronto, não interessa, deixe a vossa opinião, abraços e beijinhos e até o próximo vídeo e vamos lá. Tchau, tchau.